A rede municipal de ensino vem sendo transformada em um verdadeiro canteiro de obras, com melhorias na infraestrutura, nos ambientes de aprendizagem e nos espaços dedicados aos alunos e profissionais da educação. A exemplo da escola Domingos Perdigão, no bairro de Pacas, que hoje recebe a atenção necessária da gestão. A grande necessidade da escola, a gente já esperava, a gente sempre contou com isso, se for uma questão minha também, de sempre estar pedindo, para também atender nossos alunos, nossos funcionários, com mais confortável para eles, para toda a equipe da escola, o corpo docente da escola e também para nosso alunado. Então essa reforma é muito importante, os alunos vão se sentir mais confortáveis, vem também para a educação algo de melhor, algo que esses alunos possam se sentir melhor, valorizado, porque a educação é isso, valorizar a educação. Aqui, a história começou há mais de 60 anos atrás. A mesma foi localizada pela primeira vez na rua Raimundo Catiçá, e atualmente encontra-se ao lado da Praça Nossa Senhora da Conceição, no centro. Sendo a maior escola com número de alunos da rede pública, atendendo mais de mil alunos, 19 povoados, sendo eles Vitória dos Bragas, Estrada Nova, Pampilhosa, Ribeirão de Cima, Pracinha e várias outras. Ficamos felizes porque eu tive o privilégio de aqui estudar, aqui fiz todo o ensino fundamental e parte do ensino médio, e hoje tenho o privilégio de estar vereador e secretário, juntamente com a Prefeitura Luciano, nos proporcionando uma reforma desta escola, que é a maior escola do município de Pinheiro, e entretanto uma das escolas com maior número de alunos também. E para nós é um privilégio de saber que a primeira escola deste 2023 a ser reformada será a escola Domingos Perdigão de Pacas. São mais de 50 escolas que vão passar nesse primeiro momento por uma grande reforma até a chegada das aulas no final de fevereiro. Em todo o prédio vai passar por esse processo de reforma, e para isso para dar qualidade no espaço físico, para que os alunos que este ano de 2003 adentrarão a escola num espaço novo, agradável, para que possam oferecer condições dignas, para que possam ter um bom aprendizado. Isso é importante e chama-se valorização na educação. Os espaços aqui da escola estão sendo transformados para garantir as necessidades e os confortos dos alunos e professores, O objetivo é garantir a qualidade tanto de ensino como de trabalho. A escola estava precisando muito dessa reforma. A gente só tem a agradecer ao prefeito, que sempre está olhando para a educação, que está sempre apoiando, a gente sempre pedindo. A gente sabe que nada é tão fácil assim, mas a gente não perde a esperança. Então essa reforma é sempre bem-vinda para esse momento, e a gente quer começar este ano com essa escola bem mesmo, aconchegante para esses alunos e também para o nosso corpo docente da escola. Obrigado. Obrigado.